Aqui é o item de número 6, com o pedido de preferência, é o processo 48.500, 3089, 2009 e 06. Alteração do cronograma fixado no artigo 5º, parágrafo 5º da Resolução Autorizativa 318 de 2005 para o aporte de capital pela SEB Holding na SEB Distribuição SA. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Por meio da Resolução Autorizativa 3254 de 2011, a diretoria aprovou um novo cronograma para o aporte de capital pela SEB Holding na SEB Distribuidora, previsto no artigo 5º, parágrafo 5º da Resolução Autorizativa 318 de 2005. Após os aportes de R$ 25.500.000 em dezembro de 2011, R$ 9.000.000 em janeiro de 2012 e R$ 3.500.000 em maio de 2012, a SEB Distribuidora propôs um novo cronograma para o aporte de capital. Por meio da nota técnica 277, a SFF propôs a aprovação do novo cronograma. É o relatório. Procuradoria. Trato de instrução, processo eminentemente técnica dentro de um juízo de oportunidade e conveniência do colegiado, que ao ver da procuradoria está em condição de ser submetido à apreciação da diretoria. Senhoras e senhores, a alteração de cronograma é simples, ela está descrita no item 4. A SEB Holding, em vez de aprovar R$ 68.000.000 aproximadamente até 31 de junho de 2012 e depois o mesmo montante até 30 de novembro de 2012, propõe-se aportar R$ 102.000.000 até 31 de julho de 2012, portanto, ela consegue um mês aqui, ela teria que aportar R$ 68.000.000 em 31 de junho, aportaria R$ 102.000 em 31 de julho, mas embora ela tenha um mês de carência aí ou de flexibilização em relação ao prazo anterior, ela aporta um valor muito maior, que passa de R$ 68.000 para R$ 102.000.000. E o valor restante, ela aportaria até 30 de novembro de 2012. E em razão de ser realístico o cronograma que se propõe, a SFF sugere que ele seja aprovado. Disposto e considerando que consta o processo R$ 48.500.000.3089 de 2009, voto por alterar a resolução autorizativa 318 de 2005, para na forma da Inexa Minuto de Resolução, aprovar novo cronograma para aporte de capital pela SEB Holding na SEB Distribuição. Determinará a SEB Distribuição que em até 15 dias após o aporte da última parcela demonstra por meio de uma maioria de cálculo que todo o valor devido foi aportado. Eu voto. Ok, discussão. Só vou torcer para que essa seja a última alteração desse cronograma, porque, ainda que essa alteração pontual, concorda com o doutor Julião. Como há uma antecipação de um valor considerável, certamente o fluxo financeiro é favorável. Então, essa alteração em si, eu não tenho nenhuma objeção. Eu me refiro a essa longa discussão, quase que uma novela, dessa história da reestruturação da SEB, que, sabidamente, a SEB Distribuidora ficou sacrificada, vamos dizer assim, na questão do uso do recurso, originalmente, da SEB Distribuidora, para uma atividade de geração. Quando nós fizemos a reestruturação, aprovamos aqui a reestruturação societária, essa foi uma forma de reparar uma sangria de recurso que foi feita a SEB D, e que, também não é novidade para ninguém, que ela enfrentou, ao longo de um período, dificuldades de recurso, inclusive, para fazer os investimentos minimamente necessários para manter a qualidade do serviço. Sabemos nós que essa escolha do controlador que foi feita para fazer investimento do segmento de geração, usando como fonte, tanto de recurso, como para captar a distribuidora e alocar na geradora, não foi nem de perto saudável para a saúde da SEB. Continua com dificuldade. Eu acho que retardaram investimentos importantes, ainda que hoje ela tenha feito um esforço no sentido de reverter isso, ainda, como disse, os efeitos estão aí percebidos por todos nós. Então, só estou reforçando essa questão, como diz o doutor Julião, um cronograma realista, e eu acho que, do ponto de vista do fluxo financeiro, não há prejuízo com esse deslocamento de um mês e antecipação de um volume de recurso importante para o dia 31 de setembro. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu alterar a resolução autorizativa 318 de 14 de setembro de 2005, para, na forma de anexo de minuto de resolução, aprovar um novo cronograma para o aposta de capital pela SEB-Rouge na SEB-distribuição. Determinar a SEB-distribuição, que em até 15 dias após o aposta da última parcela, demonstra por meio de memória de cálculo que todo o valor devido foi aportado. E aí